Pois é, meninas, chegou esse momento maravilhoso, momento que todo mundo fica torcendo pra ser, olha só, quem será que foi a escolhida ou as escolhidas pra aparecer aqui na nossa tela. Eu quero ver quem vai ser a primeira, pode rodar. Eu tingi meu cabelo faz pouco tempo e eu gostaria de saber o que eu faço pra tintura permanecer mais no meu cabelo. O que eu posso tá fazendo pra tintura não desbotar tão rápido quanto o meu desboto? Porque antes de passar o vermelho eu tinha o loiro, não sei se é por conta disso também. Então, me ajuda aí, por favor, beijo. Beijo, obrigado lindíssima, olha só. Dois tons tem uma facilidade muito grande pra desbotar. O vermelho e o cobre, eles saem com muita rapidez, ou seja, 20 dias já vai ser aquele cabelinho meio apagado, já vai desbotar bastante. Então, primeira coisa, reconstrução, hidratação, manter o fio bem umidificado. Como que você vai fazer? Um shampoo de primeira qualidade, primeiro passo, evite produtos com pH muito alto, isso vai desbotar mais ainda seu cabelo. Lava dia sim, dia não, aplique um hidratante e com certeza finalize com o leave-in. Protetor solar é muito importante também. Agora, cuidado com a chapinha, o secador, tudo isso pode abrir as escamas e desbotar mais seu cabelo, tá bom? Obrigado pela participação. Tem mais alguma? Oi Silvia, eu sou a Júlia, tudo bem? Eu queria saber se tem alguma coisa que você pode me ajudar ou é só cortando mesmo que eu consigo tirar as pontas duplas do cabelo? Ô Júlia, tem sim. Inclusive, eu já mostrei aqui no Sempre Bela, viu? Olha, tem um aparelho que faz aquele corte bordado, ele elimina as pontas duplas. Outro detalhe, quando você for fazer uma secagem ou uma finalização, coloque um pouquinho de silicone, ou um óleo de argã, ou um óleo de ojom, pra pontinha ficar mais cauterizada e mais fechada. Agora, a cada três meses, Júlia, tira um pouquinho as pontas do cabelo, vai ser bom e ajuda até no seu crescimento, viu amiga? Obrigado pela participação, viu? Qual é a próxima? Meu nome é Carla e eu tenho uma dúvida. Meu cabelo embaraça bastante. Eu queria saber o que é melhor. Desembarassar durante o banho ou deixar secar um pouquinho e desembarassar depois? Olha só, minha amiga, é o seguinte. Você tem que fazer esse processo com o cabelo molhado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar pra vocês como fazer pra desembarassar um cabelo ondulado, ondulado, ou até mesmo cacheado, ou até mesmo os cabelos longos. Primeira coisa, lavar com shampoo, passar duas demãos de shampoo, massageia bastante, lava primeiro o couro cabeludo, depois lava o meio e pontas. Aí, enquanto o cabelo estiver úmido, lá durante o banho, você tem que fazer o quê? Ó, aqui eu vou molhar, vou umedecer, ó, aqui eu vou molhar, umedecer o cabelinho da Flávia. Aqui está, e aí, um protetor, você tem algumas opções, ó, uma escova raquete, muitas pessoas chamam de plataforma, e essas escovas que você pode utilizar durante o banho. Por isso que ela tem esse buraquinho aqui na frente, que você faz o quê, ó? Você coloca sobre as mãos e com o cabelo úmido, começa sempre aqui, ó, das pontas, meio, e vai subindo. Tem muitas meninas que faz o quê? Começa a desembaraçar o cabelo aqui do alto. E o que acontece? Quando chega aqui na metade, fica um bolo, quebra o cabelo, vai cair, com certeza. Então, primeira coisa, de meio, pontas, e aí vai subindo, 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 e você tem o cabelo todo desembaraçado, ou com uma escova especial como esta, ou com uma plataforma. Então, você pode escolher aquela que você mais gosta. Se não, você também pode utilizar aqueles pentes de madeira. Ele é muito bacana, ajuda a desembaraçar, não quebra o fio, tá ok? Muito obrigado, meninas, pela participação. Obrigado, Flávia. Sucesso para vocês. Bom, meninas, e você que mandou, ou que gostaria de fazer alguma pergunta para a gente que é no Sempre Bela, olha, mande a sua mensagem, mande o seu vídeo, grava com o celular sempre deitadinho, mande uma mensagem, coloque assim um fundo branco, ou um lugar com bastante luz, mande um vídeo para a gente, e quem sabe na próxima semana, não é você que aparece aqui no nosso quadro, viu? Obrigado a todos que participaram e que continuem mandando mais vídeos, viu?